Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu estou aqui pessoal, em Balneário Caiobá, inclusive estou bem no cantinho aqui, já vou explicar para vocês porque eu estou aqui deste lado do condomínio. Na verdade era para eu filmar aqui na parte da frente, mas tem um pessoal com uma obra aqui e eles estão com uma metralhadora aqui ao lado, então estou bem no cantinho, estou me afastando o máximo possível dali, só para trazer para vocês aqui, falar um pouquinho do condomínio e daqui a pouco a gente já vai lá internamente, mas eu vou deixar umas imagens aéreas bem detalhadas, pessoal, só para a gente especificar bem o prédio aqui, que eu vou ficar devendo um pouquinho em relação ao que eu queria mostrar um pouco mais à frente ali, mas infelizmente o pessoal está fazendo muito barulho. Eu tenho um apartamento aqui inteiramente decorado, finamente imobiliado, a gente está aqui em Balneário Caiobá, mais ou menos uns 600 metros do mar, mas é uma região bem tranquila porque as quadras aqui são bem curtas, o mar está nesta direção aqui, um prédio que acabou de ser entregue, tem mais ou menos um ano e meio, então está praticamente tudo novo, prédio com elevador, uma infraestrutura bem bacana, você tem a sua vaga de garagem privativa e o melhor é que o contexto urbano aqui em volta ajuda muito, tá pessoal? A gente tem uma pizzaria logo aqui ao lado, aqui já tem um mercado bem grande, inclusive é o Super Rede, e essa rua aqui de acesso vai direto para o mar, então você virou aqui, anda 600 metros, você vai andar, já vai dar de cara com o mar. O que eu vou fazer agora, pessoal? Para contornar um pouquinho aqui para mostrar para vocês novamente, eu vou deixar aqui as imagens aéreas da frente do condomínio, vou subir, vou até lá a praia para vocês entenderem um pouquinho a localização, e logo na sequência a gente já volta e eu vou dar muitos detalhes desse apartamento mobiliado, tá pessoal? Porteira fechada que eu tenho disponível aqui. E aí Amém. Amém. Pessoal, agora já no interior aqui do apartamento, novamente, seja muito bem-vindo, eu tenho certeza que esse apartamento aqui vai ser o seu futuro lar aqui nas areias da praia de Caiobá. E já olhando aqui, eu vim dar uma olhada, já aparentemente aqui no apartamento, conhecer os contos. Gente, olha que gracinha que tá o imóvel. Sim, tá praticamente pronto. Deixa eu dar um giro aqui só pra apresentar pra vocês aqui em primeira mão essa parte do ambiente social e já vou dar mais detalhes pra vocês entenderem um pouquinho desse apartamento, lembrando apenas 600 metros do mar. É um apartamento espetacular. Já tá pronta, então você vai poder pegar o apartamento de porteira fechada, tá? Do jeito que você tá vendo aqui. Não liga que essa aqui é a minha mala de filmagem, tá? Eu deixei aqui no cantinho da porta. Mas olha só, pessoal, quero que vocês olhem os detalhes do apartamento porque ele já tá pronto, tá? Então, pra quem procura não se incomodar com essa questão de imobília, eu tenho certeza que muita gente que vem pra praia só quer pegar a sua chave, adentrar o apartamento e não se preocupar com a questão de imobília, né? Então, essa unidade aqui, eu tenho certeza que já caiu no seu gosto só pelos detalhes aqui do ambiente social. Então, vamos começar o tour aqui por dentro. Já mostrei um pouquinho pra vocês das imagens aéreas da localização aqui em Balneário Caiobá. Então, eu subi aqui, tá, pessoal? É no segundo andar. Prédio com elevador, como eu já expliquei pra vocês. A gente tem uma vaga de garagem. Ele tem uma metragemã aqui, pessoal, no apartamento de entrada aqui em Caiobá. A mais ou menos 55 metros. Eles são dois dormitórios. Tem um banheiro aqui também pra atender a demanda. Então, a porta de acesso, quando eu saí do elevador, essa é a porta de acesso aqui pro apartamento. A gente já tem aqui o sofá, né? A parte da sua sala de estar. E outra coisa que ficou bem bacana aqui, tá? Os proprietários, eles adequaram, tá? E pegaram a sacada, porque é uma sacada ali, né? Com churrasqueira. E transformaram praticamente numa área gourmet. Fizeram essa integralização da cozinha ali com o ambiente da churrasqueira, tá, pessoal? Ó, pra você ver os detalhes de iluminação, como é que ficou bacana aqui também. Então, olha só. Aqui a gente tem a parte da sala de estar, quando a gente adentrou aqui o apartamento. Inclusive, está com uma decoração bem bacana. Quero deixar aqui os parabéns pros proprietários que, né, estão revendendo o apartamento. Que pena que o apartamento está muito bonitinho, mas de muito bom gosto. Tenho certeza que eles mobiliaram o apartamento pra utilizar e fizeram aí do seu gosto, tá, pessoal? O apartamento, como eu disse pra vocês, está praticamente pronto. Eu não mudaria nada, tá? Claro que alguém tem um gosto um pouco diferente pra alguns detalhes, mas eu deixaria do jeitinho que está aqui, porque tudo ficou no seu devido lugar. Eu acho que aproveitou bem aqui os espaços da planta do apartamento, como vocês estão observando. E isso aqui ganha um espaço de circulação aqui bem legal. A gente tem aqui, ó, aí a parte da cozinha. Geladeiras, micro-ondas, está tudo prontinho aqui. A bancada é espetacular. Como é que ficou bonito esse marmo aqui? Aqui, ó, fornos, né? Enfim, você tem uma cozinha toda completa, né? E, obviamente, não vai poder faltar aqui a parte da sua churrasqueira gourmet, né? Inclusive, acho que está praticamente zero. Se foi utilizado muito poucas vezes, ó. Então, quase zero quilômetro pra você aproveitar e me chamar aqui pra fazer uma picanha, né, pessoal? Espero que você me convide. Gente, o sol está maravilhoso. Hoje o dia está bem propício aqui, inclusive, pra trazer pra vocês essa novidade. Aqui do lado, pessoal, tem um espacinho pra área de serviço, tá? Então, ó, você tem aqui espaço pra tanque, né? Aqui pra estender a roupa. Então, dá pra pôr uma máquina aqui tranquilamente se você precisar. Excelente também, aqui no condomínio tem algumas unidades, inclusive, no começo do vídeo que você viu algumas placas, né? Tem muita gente que aloca aqui, né? Faz locações tanto por imobiliária como pra Airbnb. Olha, inclusive, eu tenho um... Eu tenho um purificador desse aqui, querido. Bacana. Esse purificador é muito bom, tá? Recomendo pra vocês. A Eletrolux não está me pagando nada, mas... É muito bacana mesmo. Então, voltando aqui pra não perder o foco, é... Muita gente loca aqui, né? Faz Airbnb ou pra... Quase que eu estou batendo aqui, querido. Loca pra Airbnb ou pra imobiliária, né? Então, isso aqui também é uma fonte de rentabilidade muito boa. Porque a gente está apenas a 600 metros do mar. Aqui do lado, você tem supermercado, você tem uma pizzaria aqui também, você tem farmácias. Então, assim, o contexto urbano desse imóvel é muito bom. Além do que você vai pegar o apartamento inteiramente imobiliado, do jeito que você está vendo, tá? Então, vou mostrar pra vocês agora. Vamos acessar aqui a área íntima. Aqui do lado, pessoal, tem o banheiro, né? Como vocês já estão observando, também muito bem decorado, imobiliado. Ficou bem bacana, gente. Olha só, chuveiro elétrico, tá? Claro que no litoral aqui, nem precisa de chuveira gás, porque... Vou falar pra vocês, o clima aqui é muito quente. Então, eu acredito que basicamente tem alguns apartamentos que a gente olha aqui que tem chuveira gás. Mas como o clima é bem tropical, né? Você nem precisa. Aqui, pra você ter uma ideia, tem duas camas, tá? Então, o quarto pra criançada aí tá bem bacana. Aqui tem uma parte do armário, infra-paro-condicionado ali na frente. Então, você vê que tá bem decoradinho, bem bonitinho. E aí, aqui, ao lado, pessoal, a gente tem o quarto principal, tá? Que seria aí a nossa suíte master, né? Não é suíte, mas seria o nosso quarto principal, porque não tem banheiro aqui. Mas olha só que bacana, gente. Olha que espetacular o quarto de casal. Que tem um espaço bacana também. Já tá caindo e pronto pra você instalar o ar-condicionado. Mas olha isso. Espaço bem agradável, tá? É um apartamento muito aconchegante. E assim, o detalhe de você comprar esse apartamento é que você pega na porteira fechada, tá? E é um excelente apartamento de entrada, tá, pessoal? Pra você que quer comprar um imóvel no litoral, tá procurando algo não muito caro. E aí, você pode utilizar esse apartamento. Você compra, faz pra um investimento, pra local, pra você utilizar. E aí, você conhece bem aqui a parte de Balneário Caiobá pra você, ainda que não conhece o nosso litoral. E utiliza ele como trampolim pra você pegar um apartamento maior, tá? Então, essa é alguma das possibilidades que você pode fazer aqui. Mas se você encontrou, né, o seu aconchego aqui olhando esse imóvel, tá? Pra você que acha que esse é o número certo, né? A metragem certa pra você. Eu tô te apresentando, então, em primeira mão, o seu novo lar aqui na praia, tá? Esse apartamento, ele entrou agora na carteira aqui da imobiliária Heraldo Imóveis, tá? Que é a imobiliária aqui onde eu sou um dos sócios, ok? Somos três sócios aqui da Heraldo Imóveis. Então, pra você que achou esse imóvel interessante, acha que é o ideal pra você. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato do corretor Marcos, que é um corretor aqui da minha equipe de vendas aqui da loja de Caiobá. Lembrando que a Heraldo Imóveis tem quatro lojas aqui no litoral. Uma aqui em Caiobá, outra em Matinhos, nos Balneários, uma em Pontal do Paraná e agora a quarta em Guaratuba, tá, pessoal? Em todas as praias, se vocês precisarem, a gente tem loja em todos os locais, tá? O Marcos vai estar na descrição do vídeo. Tem também o meu Instagram, pra você que quer falar diretamente comigo, que você vai mandar um direct, a gente vai marcar aqui uma visita nesse imóvel maravilhoso, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser mais detalhes, né, só deixa aqui nos comentários também. Eu tô respondendo todos, inclusive, tá? Ou se você preferir, me manda um direct no Instagram ou entra em contato com o Marcos, o WhatsApp vai estar aqui na descrição aí do nosso corretor, tá bom? Fiquem com Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. O Corretor tá 1. Tchau!